Olá pessoal, aqui uma falando. Hoje eu trouxe para vocês uma combinação de Vinyasa e Yoga, duas sequências. Então a gente começa, inspira o Ujvarrasthasana e expira bem devagar, tranquilo, indo para a Uttanasana, relaxa a cabeça em direção ao joelho. Abre o peito, olha para frente, alonga a coluna e colocando as mãos no chão, passa uma perna para trás, a direita e devagar, vai elevando o braço para cima, braço direito e alonga o esquerdo lá para o alto. Expirando, coloca as mãos no chão, passa a perna esquerda para trás, fica um pouco na prancha e chaturanga dandasa, né? Expirando, inspira o Ujvamukha e exala, indo para a Adho Mukha. Fica algumas respirações em Adho Mukha e aí passa já a perna direita para frente de volta, deixando a esquerda lá para trás. Alonga e abre o peito, alonga o braço direito agora para o alto, olhando lá para a mão. Volta, coloca as duas mãos no chão, passa a perna direita para trás de novo, prancha e chaturanga dandasana. Inspira o Ujvamukha. Exala, indo para a Adho Mukha. Fica algumas respirações em Adho Mukha. Inspira e expira grande, suga o abdômen para trás e para cima. Agora olha para as mãos, caminha ou salta em direção as mãos, expirando. Inspira Ardha Uttanasana, expira Uttanasana. Pode forçar um pouco mais, cabeça no joelho. Volta para Ardha Uttanasana, solta a cabeça e sobe, juntando as mãos lá no alto e finaliza trazendo Samasthitri. Fica algumas respirações em Samasthitri. Concentre. Na segunda parte, a gente faz Uttanasana, inspira. Uttanasana, expira. Arda Uttanasana, abre o peito, olha para frente, salta para trás, prancha e chaturanga. Expirando. Inspira Urdhivamukha e expira indo para Adho Mukha. Agora passa a perna direita para frente, alonga para o guerreiro 1. Inspirando, volta, passa a perna para trás, expirando, chaturanga. Inspira Urdhivamukha e vai para Adho Mukha, expirando. Fica uma respiração e inspira, guerreiro 1. Expira, mãos no chão, desce, chaturanga Dandhasana. Inspira Urdhivamukha, expira, Adho Mukha. Agora fica um pouco mais, alonga mais as suas costas, solta a cabeça, e agora salta olhando para frente, alonga a coluna em ar da Uttanasana, solta a cabeça, Uttanasana, dobra os joelhos e volta para Uttikatasana. Expirando, Samasthitri. É isso, gente. Valeu, até a próxima. Tchau!